E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival galera O vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos começar a projetar a nossa base galera Projetar a nossa Fortaleza, nós vamos com tudo focar nisso Todo mundo sabe que Tubarão curte demais, beleza? Vou comer uma paradinha aqui pra gente poder ficar como blindão, cheio de energia galera Bota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se inscreve no canal e marca o sininho se ainda não for inscrito E outra coisa galera, meu canal 2 está aí na descrição, primeiro link, corre lá, se inscreve e assiste o vídeo lá galera Fecha com Tubarão, ajuda o Tubarão a levantar aquele canal, beleza? Mas vamos lá galera, vamos lá, o nosso projeto vai ser o que galera? Vou mostrar pra vocês tudo isso aqui galera, eu vou limpar toda essa área aqui todinha galera, todinha Vou limpar tudo, não vou deixar nada, nada E eu vou fazer tudo isso aqui virar nossa Fortaleza galera Porque quem acompanha o canal do Tubarão tá ligado Que o Tubarão se amarra em construção e ocupa todos os espaços do mapa aqui da nossa base, beleza galera? Então essa é a estratégia que a gente vai utilizar, beleza? Isso aí ó, show, show de bola ó Tem as paradinhas aqui ó, então o que a gente vai começar aqui galera? Vamos começar aqui ó, bebendo uma água Jogando pra cá, vamos tomar um banho, começar aqui tomando um banho né galera? Vamos tomar um banho aí ó, show Vamos começar bonito aqui, pegar as cenouras Vamos começar a botar as paradas pra construir né galera? Pra poder fazer porque vai ajudar demais tá galera? Joga aqui ó, esses dois que a gente tá utilizando aqui, beleza? Tá bonito, vamos aqui na nossa hortinha aqui galera? Opa, 20 cenourinhas aí pra gente né galera? 20 cenourinhas aqui pra gente Isso aqui é o que? Qual o projeto que a gente pode fazer aqui galera? A gente pode meter uma cenoura aqui, beleza? Com carvão né galera? Vamos deixar essa cenoura aqui, beleza? Depois a gente pega e mete o carvão ali Carne seca, carne seca é bom hein galera? Esse pano aqui ó, vamos ver aqui ó Vamos pegar aqui, vamos pegar aquele pano lá galera Aquele pano lá, a gente pode pegar, cadê? Acho que é aqui Deixa eu ver, tô meio perdido aqui galera Tô meio perdido aqui, aqui não é Aqui não é Aqui? É aqui, tem 12 dele É, vamos pegar 12 dele, vamos fazer couro galera Vamos fazer couro Vamos fazer couro aqui, tá show A gente começar a pegar essas paradas do... Do zumbi né galera? Tem que começar a pegar essas paradas aqui ó galera Vamos pegar isso aqui ó, show Já vamos jogar aqui ó, ó Tem 13 carvões lá O ruim é que isso daqui tem que fazer 3 ou 4 Tem que fazer 4, fazer uma barra de... De metal né galera? Isso aqui complica, beleza? Ó, tá aqui eu já botei pra fazer Isso aqui eu não botei pra fazer, vamos ver se tem madeira aqui pra gente botar pra fazer aqui ó galera Não tem madeira, então eu não vou botar pra fazer, beleza? Vamos ver essa daqui Essa daqui a gente precisa desse... Desse verdinho aqui ó galera, ó Só que eu não vou pegar não Agora eu não vou pegar não, beleza? Então a gente vai começar aqui galera Esse projeto aqui eu não tô fazendo nada né galera Vamos começar a coletar tudo que tem direito aqui na nossa base aqui tá galera? O vídeo de hoje vai ser isso daí Pra quem tá começando nesse jogo aqui Se liga na estratégia, limpa o seu território pra você fazer Uma mansão aí, uma fortaleza gigantesca Por que galera? Eu tô falando isso pra vocês Tô falando isso pra vocês da seguinte maneira Vocês tem que aproveitar o jogo E fazer o máximo de... De edificações aí Por que galera? Quem tá há muito tempo no Last Day sabe que teve uma atualização aí que dificultou demais E esse jogo aqui não tem essa atualização Então você tem que aproveitar cara Tem que aproveitar e cair pra dentro, beleza? Vamos pegando tudo que tem direito aí Várias pedras aí Entendeu? Isso aí galera, isso aí Pessoal, deixa no comentário aí se a parede nível 2 A horda tá destruindo a parede nível 2 Eu tô na dúvida cara Vou deixar até uma pronta aqui hoje Pra ver se... Ela não destrói tá galera? Aí vai ser top Caraca, não vem madeira cara? É esse mesmo? Será que eu vou ter que ir lá pegar madeira lá? Pra poder fazer a machadinha? Subimos de nível show de bola Nível 23 galera Vamos ver que desbloqueou aqui pra gente aqui No nível 23 Vamos ver aí ó galera Aqui ó A bancada de oficina separada Que é muito importante pra gente Tá galera? Graças a essas ferramentas Você pode fazer pregos Isso é muito importante Valeu galera? Vamos ver aqui se já dá pra fazer machadinha aqui Dá pra fazer uma machadinha aqui E a gente já faz a picareta aqui Já pra poder ficar Topzera galera Topzera mesmo Beleza? Agora só correr pra braço aí Que ele vai começar a limpar a base todinha aí E a gente vai ficar como? É moleque Pessoal Brota o like aí Compartilha o vídeo com os amigos Coloca assim Hashtag like Que eu vou saber que vocês deram o like E o youtube que sacaneou Tá galera? Porque o like não tá chegando pra gente E... Tão falando que o youtube tá tirando o like de vocês Tá galera? Isso daí é muito importante Beleza? Você vem assistir o vídeo Pô eu perco o tempo fazendo conteúdo Aí quando vai ver Porra O like foi embora Aí complica né galera Aí complica Beleza? E... Eu tô postando vários Ó galera Tô procurando postar vários jogos aqui no canal Raft Ark É... Os dois jogos de tubarão Word e Evolution O Cube Survival galera O Last Day Tanto na minha conta 2 Quanto na minha conta principal Eu não baixei ainda o Bluestacks aqui Por isso que eu não tô jogando na minha conta principal ainda tá? E agora aquele jogo fenomenal galera O Westland galera O jogo é fenomenal A galera tá curtindo demais Beleza? Beleza Vamos lá Acho que quebrou aqui Mas a... É... Tinha quebrado Por isso que ele voltou pra lá Quer ver? Não quebrou não Ele foi pra lá mesmo Mas não tinha quebrado não Entendeu? Westland galera Westland E... Eu dei uma parada com aquele... Prey Day galera Eu dei uma parada com ele Porque o feedback de você não tava muito bom Cara Entendeu? Aí eu fiquei meio que... Dei uma segurada tá galera? Dei uma segurada Ah o jogo de tubarão Ele também não dá bom Mas o jogo de tubarão galera É a cara do canal É a cara do canal Entendeu? Esse heft aí também eu curto demais É a parada de tubarão Entendeu? Então a gente não pode abandonar nada A raiz aí tá galera Mas vamos lá Vamos lá Nível 23 aí Tô indo bem Temos só 7 minutos de vídeo galera Uns 10 minutos 12 minutos de vídeo É top né galera Vamos quebrando tudo aí galera Tô limpando a nossa área Tá galera Tô limpando a nossa área E se a gente conseguir limpar Um curto período de tempo aí Eu ainda vou começar a fazer o chão já galera Já vou começar a fazer o chão aí Porque o bicho vai ficar como? Frenético aí galera Esses troncos Esses troncos some né Ele fica um tempinho aí Depois some E aqueles bichos na base ali Nós vamos deixar né galera Nós vamos deixar Beleza? Vamos ver aqui ó Ó Já destruímos tudo Acho que já destruímos a base toda galera Já destruímos a base toda Então vamos começar aqui galera Vamos começar aqui ó Vamos começar aqui ó galera ó Primeiro Primeiro Vou colocar aqui pra fazer Tá galera? Vou colocar aqui pra fazer aqui Logo vindo então Beleza? E eu vou fazer o seguinte galera Vamos colocar aqui pra fazer Aqui na horta aqui ó Bota pra fazer aqui as paradas aqui E vamos lá Vamos fazer uma paradinha aqui Vamos preencher tudo Que der pra preencher aqui galera Tudo que der pra preencher Que a gente vai preencher Isso aí ó Isso aí ó É moleque Olha isso que lindo galera E a gente vai fazer o que? Nós vamos guardar esses itens aqui Vamos guardar esses itens Pedra, pá Não sei o que lá Esse pedregulhão aqui é top galera Pra gente jogar aqui ó Vamos jogar aqui ó Depois a gente pega e E faz Tá galera? Guardei todos os itens Agora o que a gente vai fazer aqui galera? Nós vamos pegar uma raminha aqui Vamos pegar esse bastão aqui Vamos pegar essa daqui Que a gente faz aqui E nós vamos agora Atrás de madeira galera Atrás de madeira Que a gente vai deixar Nossa base ali como Boladona Tá galera? Boladona E eu preciso de muita madeira Cara Eu preciso de muita madeira Então vamos aqui nessa base aqui 15 de energia Nós temos bastante ali de energia ainda 72 Que a gente tava aqui antes né? A gente tava dando a farmadinha de leve Entendeu? A gente tava dando a farmadinha de leve aqui Então vamos lá Vamos lá Vou deixar no automático aqui O zumbi sai matando A gente sai matando o zumbi O zumbi sai matando a gente E eu vou deixando no automático Acho que vai ser mais rápido aqui Galera ó Já sapeca logo ele aí Na porrada aí Qualquer coisa já Pô já chegou de 80 né cara? O de 80 é complicado né? O de 80 ele Bate doído né? Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Show Já fica 99 ali Pega aí Sapeca esse de Boa Até o outro chegar A gente já detonou geral Tá galera? Já detonou geral Então galera Vou deixar o vídeo rolando aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomamos junto Abração Fui